E aí quando o pessoal começava a mexer na brincadeirinha, eu pegava simplesmente e dava uma virada. Bom dia Antoninho. Você está feliz de estar aqui hoje? Muito mais que se possa imaginar. Ô Velicínio, o que você tem feito desde o dia que os capuchinhos botaram você no olho da rua? Olha, eu tenho dado aula, né? Dado não, vendido, né? Porque eu vivo disso, né? Então, trabalhando na educação. Bonito. Com educação. Eles e o Bias, hein? Bonato, você ainda se sente um atleta com essa bola? Não, começaram o reportagem. Ou ainda, aí não... Daí eles resolvem, soltam esse ferro alto, né? José Nardelli, faça um close aí pra nós. Esse aí, porra. Esse é o máximo. E aí, meu. Obrigado.